Olá, o programa Boa Vontade Entrevista de hoje tem a grata satisfação em receber uma atriz de reconhecimento internacional por seus trabalhos no cinema, na televisão, com participação em peças teatrais e musicais. A Maria Seissa, que está estreando o espetáculo Por Dentro da Música. Maria, muito obrigado por atender a Boa Vontade TV, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Olha, você tem uma história bem interessante que a gente conversava um pouquinho aqui em off, você vem de uma área completamente distinta dessa área da cultura da arte, conta essa história pra gente. Pois é, eu sou técnica em eletricidade, ó. Eu trabalhei durante muitos anos na Light e fiz escola técnica, etc e tal, e comecei a fazer engenharia. E aí, claro, no meio do caminho, tranquei, voltei, tranquei de novo, falei, não, não era esse. Aí resolvi buscar outro caminho. Mas, na verdade, é porque no Brasil, né, a gente não é criado pra ser artista. Então, eu faço isso que faço atual como profissão desde pequena. Eu me lembro com cinco anos cantando no palco. A minha tia, minha prima catequista, minha prima Estela e minha tia Ana. Então, eu vivia na igreja com elas e elas me botavam pra cantar no palco, no salão paroquial, fazendo teatria. Minha prima Estela tocava piano. Então, eu tava sempre cantando. Então, eu me lembro com cinco anos cantando, meu pai saindo chorando emocionado, o dia dos pais, sabe essas coisas? E durante a minha carreira de escola, eu o tempo todo tava na parte artística. Ou falando poesia, ou participando do coral da escola técnica. Então, essa área sempre me acompanhou. Só que como nós não somos criados pra ser artista, mas mulher, né, imagina lá tempos atrás, ninguém vai dizer ah, vai ser artista. Então, isso eu fui descobrir depois. Mas como é que foi essa migração? Você um dia parou pra pensar, bom, realmente não estou naquilo que eu gostaria de fazer da minha vida. Você é artista? Como é que surgiu isso? Não, na verdade surgiu nesse período que tranquei, né, a faculdade e tal. Já era casada, já tinha filhos. E comecei a ficar muito insatisfeita com a minha vida de trabalho. Eu não conseguia me enxergar passando a vida inteira trabalhando de oito às cinco e meia, porque eu tinha meus filhos. Por que eu sofri isso? Porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro. Então, eu sentia muita falta da minha mãe acompanhando a minha vida diária. Falei, ah, eu não quero a vida inteira isso. Então, comecei a ter vários questionamentos meus e fui buscar o que eu quero fazer da vida. Bom, já sabia que a engenharia não era. O que eu gosto? Comecei a buscar outras habilidades. E um belo dia, por incrível que pareça, eu comecei a procurar no jornal que curso que eu faria, que escola que eu ia estudar. E achei, assim, um pedacinho de jornal, um curso de teatro. No dia que eu li aquilo, é domingo, né? Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, eu sempre gostei de fazer teatro. Sempre gostei de cantar. Foi um momento mágico, assim, de folhear jornal e eu falei, nossa, eu sempre gostei disso. Sempre fiz. Ah, vou fazer um curso de teatro. E aí... Uma mudança grande. Naturalmente, não é algo muito fácil. Você já sendo uma profissional estabelecida, 12 anos, como você falava, tendo filhos, sendo casada. Como é que foi essa migração para você? Porque é um desafio grande. Como é que a família reage quando você fala, bom, eu vou seguir a minha via artística, aquelas lembranças que eu tinha como criança. Como é que foi isso? Foi, de início, foi uma grande surpresa para as pessoas, né? Ah, quer fazer um curso? Ah, vai. Marisa, vai fazer um curso. Um curso de três meses? O que é isso, né? E eu fui mesmo nessa onda de ver o que era e gostar. Depois que realmente, né, fui pega por isso tudo, por essa paixão, aí veio, bom, já que gostei, fiz os três meses e agora? Bom, vou fazer, então, uma coisa regular. Aí foi difícil, né? Porque aí eu me entreguei mesmo fazendo o curso. Você se sentiu natural? Porque se a gente analisar bem, é muito distinto. Você trabalhava numa área de exatas e, de repente, vem para diante das câmeras, para um palco improviso, aqueles cacos que a gente conhece bem, que trabalha no meio. Como é que foi essa reação para você? Você se sentiu, bom, realmente é isso que eu queria fazer ao longo de tantos anos da minha vida? É esse período escolar que me deu essa segurança toda, né, essa descoberta. Logo, para fazer o teste, eu fiz a Martins Pena. Então, para fazer o teste, tive que escolher um texto, tive que cantar uma música. Ah, isso eu já fazia sempre. Então, eu não tive dificuldade. Mas o processo, né, escolar de três, quase três anos estudando, me deu toda essa base para eu ficar à vontade dessa descoberta, que era isso que eu queria fazer. E foi uma paixão. Aí me dediquei total, né. E aí larguei a Light e fui fazer mesmo a minha carreira. E, graças a Deus, de lá para cá, assim, logo que larguei, fui logo sendo chamada. Fiz teatro, fiz televisão, fiz cinema. E cada vez mais eu tenho a certeza que é isso que eu quero fazer. Você mencionou aí, você é uma atriz, trabalha em teatro, televisão, cinema, canta também. É, alguma dessas áreas que te cause aquele encanto maior ou você se dedica de igual forma a todas elas? No início da minha carreira, eu fiquei muito na dúvida, porque eu também sempre cantei. Cantava em coral, cantava na escola, fiz aula de canto, eu estudava e fazia aula de canto também ao mesmo tempo. Então, eu fiquei na dúvida se eu seria atriz ou cantora. E resolvi optar por ser atriz. Mas as duas sempre acompanharam a minha carreira. Eu sempre cantei também em alguns trabalhos. Cantei na novela, eu fiz a Fera Ferida, a Trilha Sonora, fui eu que cantei. O meu personagem é a Ingrácia. Eu cantei no filme Cruz e Souza. Eu fiz musical. Então, foi tudo junto, assim, bem naturalmente. Ao longo desses seus anos de carreira, algum personagem que tenha marcado mais a sua história, aquele que você vai aguardar bom e esse realmente foi desafiador ou mesmo que tenha te apaixonado mesmo de fazer? É sempre o primeiro trabalho, né? A gente nunca esquece. É verdade. Mas quando eu comecei a fazer televisão, logo que fui convidada para fazer a novela Felicidade, o meu personagem fez muito sucesso. Então, isso marcou muito a minha carreira e a minha vida pessoal. Não esperava isso, não imaginava o alcance de tudo isso. Isso realmente marcou muito a minha carreira. Me marcou também na minha carreira internacional, porque eu fiz a novela aqui no Brasil, fez um sucesso absoluto e tal. E anos depois, quando eu fui convidada para fazer um filme em Cabo Verde, anos depois da novela ter acabado, eu não imaginava que eu era tão amada e tão querida, porque as pessoas viam a novela lá. Naquela época, eles faziam, gravavam as novelas aqui do Brasil em fita. E lá, como não tinha nada direto ainda, televisão direta, eles guardavam, tipo, quando você vai alugar um filme para poder ver em casa, eles alugavam os capítulos da novela. Imagina que coisa louca. Então, eu fui convidada para fazer o filme, que se chama, o filme é O Testamento do Senhor Napomoceno. E o diretor falou, você é muito querida e lá e tal, mas ok. Eu também aqui no Brasil já tinha mais ou menos essa ideia, realmente. Mas quando eu cheguei lá, além da emoção de pisar na África, pela primeira vez, que é uma emoção que eu acho que todo brasileiro tem que ir conhecer aquele continente. Tudo se representa para a humanidade. Exatamente. Eu ainda tive essa grata surpresa de saber que as pessoas, nossa, me amavam, amavam o meu trabalho. Então, isso foi muito interessante. Então, a novela realmente marcou para mim a minha carreira o tempo todo. E esse processo de criação do personagem? Porque é natural que o telespectador acompanhe lá, tudo certinho, já montado. Mas para você, na condição de uma profissional, como é que você se dedica? Essa, bom, eu vou fazer desse jeito, isso eu vou me reinventar um pouco mais, que você tem a sua personalidade, você é Maria Ceissa. Mas e a criação do personagem? Olha, tem uma coisa prévia no meu trabalho que eu amo, que é a pesquisa. Então, quando eu pego uma sinopse, um texto, um roteiro, eu gosto muito dessa primeira leitura, dessa primeira emoção. Então, eu guardo muito a emoção que aquela leitura me causa. Isso é o meu primeiro momento. E depois eu adoro o outro lado, que é a pesquisa. buscar o universo daquele personagem, de onde ele veio, o que ele faz, o que ele gosta. E aí, deixa a minha imaginação fluir. E é muito bom. Então, eu pesquiso, depois eu leio muito. Por exemplo, nessa novela que eu faço agora, só para dar um exemplo mais recente, a Naila, então, independente do meu personagem, eu fui em busca desse universo todo, né? Do Moisés, da história dos Dez Mandamentos. E aí, além da preparação que a gente teve, o workshop de cultura egípcia. Então, eu primeiro me nutro disso para depois criar o personagem. Seissa, nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Hoje, recebendo a atriz Maria Seissa, falando da sua vida e contando sua trajetória nas artes. A você, amigo telespectador e amiga telespectadora, dedicamos este pensamento do escritor Paiva Neto para a sua reflexão. Bom, diz o escritor, o amor é a mais inteligente expressão da alma. Este pensamento se encontra no livro Reflexões da Alma e você pode adquiri-lo pelo Clube Cultura de Paz, 0300-107-940. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho